Vencemos! Vencemos! Finalmente chegamos à marca dos 100 mil seguidores no Facebook. Eu disse 100 mil! Me desculpa! 108 mil seguidores no Facebook. Esta página aqui é a melhor página de opinião deste país. E eu vou te contar a história disto, só temos que mudar um pouquinho de cenário. Esta é uma marca histórica. Não imaginava que fosse alcançar esta marca aqui em tão pouco tempo. Quer dizer, eu já tinha certeza que conseguiria fazer estes números em tão pouco tempo. Ih, família, como vai? Nice! Eu já sabia que farei estes números em tão pouco tempo. Por quê? Porque eu sei que o meu trabalho é de qualidade, eu tenho audiência de qualidade. E assim que não me encontrassem em um ponto, procurariam me encontrar em qualquer outro ponto. E conseguiram me encontrar aqui. Temos que sentar um pouco, relaxar um bocadinho e batermos um papo. E eu te conto o que houve e qual é a razão de eu ter criado esta página. E qual é o impacto disto na sociedade no seu mercado. Com as vendas.co.mz, comprar e vender, tornou-se prático. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e veja a mágica acontecer. Temos tudo o que você precisa. E um espaço ideal para vender qualquer coisa. Maisvendas.co.mz. Links na descrição. Se é que você acompanha o meu trabalho faz bastante tempo, sabe que eu sou o único nesta parte que dá opinião sincera, organizada e objetiva. Minhas opiniões são feitas com base em factos e tais factos são construídos com aquilo que existe. E eu faço uma pesquisa muito profunda com vista a trazer estas coisas à superfície. Razão pela qual algumas matérias têm levado tempo, só que infelizmente há... No princípio de agosto, no início da segunda quinzena do mês de agosto, eu tive um evento infeliz que atacou a minha página. Eu perdi a administração total e completa da minha página. E desde então eu pensei em desistir da internet. Desistir era a única saída que eu tinha, só que eu trabalho com isto. E essa que era a única saída, passou a não mais ser saída e nem a ser opção. Eu não tinha opção, não tinha outro caminho que não fosse criar outra página e começar exatamente do zero. Eu comecei a ver a página crescer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis inscritos. Eu a partilhar isso com o pessoal das minhas relações. E o pessoal das minhas relações a mandar sempre aquela energia positiva com vista que eu não desistisse. Sei que você não notou, durante este período todo, eu fui fazendo isto por conta própria. E fui dependendo, perdi patrocínios, perdi todas as coisas, tudo quanto era dinheiro que eu poderia ter ganho. Passei a não ganhar, quer dizer, não estive mais apto a ganhar esse tal dinheiro. E aquilo que eu já tinha, eu tinha que viver daquilo e por menos. E tive que contar com a ajuda de vocês, meus seguidores, que começaram a mandar dinheiro para mim com vista que eu me mantivesse vivo. Isso ajudou-me a pagar as contas básicas, como renda, alimentação, eletricidade, transporte e tantas outras coisas. Desde o mês de agosto até aqui, eu sigo vivo. Eu sabia que a página ia crescer, só que eu não tinha certeza de que ela fosse crescer tão rápido assim. E graças a vocês, a Deus e ao meu próprio esforço, conseguimos crescer a página até este tanto de seguidores aqui. Dizer que nós estamos simplesmente a começar uma jornada que nunca mais vai parar. Existe outro fato que eu tenho que te contar lá embaixo. Meu grande projeto, meu grande propósito foi sempre fazer conteúdos de opinião, pelo menos para poder ajudar os outros moçambicanos a entenderem factos do jeito como esses factos são realmente. Sabe por quê? Porque eu sei que a minha opinião é do caralho. Não existe comunicador que tenha opinião superior à minha em termos de qualidade e sinceridade. Pode ser que existam outros e tal, mas, irmãos, vamos lá ser sinceros. Graças a mim surgiram grandes fazedores de opinião, outros desapareceram e eu continuo trilhando o mesmo caminho. Com isto, eu tenciono sustentar a mim e sustentar a minha família. Só que, vou-vos confessar, esta cagada aqui, é difícil você ganhar dinheiro com isto. Consegue entender por quê? Não que eu não tenha números fodidos, eu tenho números fodidos. Só que, por causa da minha opinião, muitos dizem, não, não, não é conveniente e tal. Meu conteúdo é tipo suruma, quer saber suruma? Muita gente fuma. Não, vamos lá falar assim, é tipo sexo meu conteúdo. Todo mundo faz, mas não assume publicamente que eu faço assim, entende bem? É tipo isso. Mas, as pessoas dependem do meu conteúdo para poderem se manter informadas. Ou ouvirem alguma opinião sincera com relação a alguns fatos, entende? Então, eu não vou desistir de fazer. Por isso, eu pensei no seguinte. Existem determinados assuntos que a malta não vai mais tratar esses assuntos de forma pública assim. E nós criamos uma comunidade privada, onde os conteúdos vão ser metidos lá nessa comunidade. E só quem fizer parte dessa comunidade é que vai ter acesso a esses conteúdos. Esses conteúdos serão pagos e a taxa a ser paga é de 500 mil reais mensalmente. O que são essas cenas? Vem cá. Irmão, não são vídeos quaisquer vídeos. São documentários. Documentários com pesquisa. Documentários com pessoas que falam. Documentários com provas. Documentários com números. Documentários com nomes. Só que uma vez eu saber que não são todos que merecem ver essas cenas aqui, eu decidi privatizar isso. Privatizei que é para poder mandar para um grupo seleto de pessoas. Pessoas que queiram evoluir. Pessoas que queiram entender o que é que realmente há. Do mesmo jeito que os jornais fazem em que existem subscrições, eu decidi em colocar subscrições para 60. São apenas 500 mil reais ao mês. Entende? Então, pelo menos mensalmente, mensalmente, você vai poder ter grandes documentários muito bem produzidos com uma edição fodida e tantas outras coisas organizadas. E estas coisas aqui acontecem por uma razão simples. Preciso fazer uma alteração na minha produção. Preciso mudar uma e outra coisinha. Só que deixar de fazer opinião como tal, eu não quero deixar de fazer opinião. E é graças à opinião que eu me singrei como comunicador neste lugar aqui chamado Moçambique. E eu quero continuar fazendo isso. Mas eu entendo que eu devo começar a ser mais comercial. Sabe por quê? Existem certas áreas que dão dinheiro. Eu quero entrar para essas áreas. Só que fazendo opinião de forma pública, tanto quanto eu faço, eu não vou ganhar esse dinheiro. E consequentemente, eu vou terminar como os outros que terminaram mal nas suas artes. E eu não quero que isso aconteça. E ao mesmo tempo, eu poderei, caso deixe de fazer opinião, sacrificar o bem-estar interno de várias pessoas que acreditaram em mim e acham que eu tenho algum tipo de opinião que agrega valor para essas tais pessoas. Por isso, eu decidi juntar essa malda, tipo vocês todos, num grupo privado. Privado. Eu não quero muita gente. Quero pouca gente, mas que essa tal pouca gente entenda ou que possa entender o que estará nesse grupo a fazer. Esse é um grupo que vai ficar ativo 24 horas por dia. Quem se comportar mal nesse grupo, vai embora, porque nós queremos tranquilidade lá. Liberdade de expressão, não liberdade de abuso. Liberdade de expressão, liberdade de proposta. Você vai poder propor os vídeos, vai poder propor os temas, vai poder propor o tipo de edição, vai poder propor, vamos lá, muita coisa lá dentro que nós vamos conversar e podermos organizar coisas. Isto é com visão de ilustrar fatos e ajudar os moçambicanos a ficarem mais espertos. Então, se tu gostas do meu trabalho, este é o único jeito de eu conseguir monetizar. As plataformas aqui, tanto o Facebook, o YouTube ou qualquer cagada aqui, não monetiza. E é o único jeito de eu poder monetizar. E como benefício, você vai poder ter documentários exclusivos. Atenção! Os documentários serão postados só para essa malta. O resto dos que não fizerem parte da comunidade privada, não vão ter. E eu te convido a fazer isso. Aqui embaixo tem informações através das quais podes ter acesso a isso. E vamos lá continuar, porque eu preciso fechar este vídeo. Irmão, você que chegou a ter esta parcela deste vídeo comigo, está nesta jornada comigo, você é do caralho. Você está de parabéns. Você merece muito mais coisas. E eu estou aqui, disposto a fazer essas cenas aí. E você conhece a qualidade do meu trabalho. Faz assim. Aqui embaixo existem informações através das quais podes chegar a entender o que é este grupo privado. Eu vou atender todo mundo. Não vão ser todos que vão adentrar. Claramente eu tenho consciência disso. Só que isto começa desde já até eternamente. E eu espero que você compreenda esta cena e que assine. Este é um jornal assinado, semanal. Vou fazer um documentário por semana. E os primeiros documentários já estão a ficar prontos. Daqui a pouco eles vão para o ar. Que tal? Você achava que aquela coisa da derrota, entre aspas, pudesse me vencer? Acreditou? Ficou triste com o sumiço da minha... Cuidado. Com o sumiço da minha antiga página, que agora está com 700 mil e agora estamos com 100 mil. E eu prevejo que a malta vai chegar a esses números ainda este ano. Sabe por quê? Porque o meu trabalho tem alma. Tem alma. Eu faço porque gosto. Faço porque amo. Corro com amor. Corro com dedicação. Corro com... Não, se tem amor tem... Tudo bem. A conjugação nessa cena já não sei. Eu queria ser muito mais romântico nesta última fase do vídeo. Mas, entretanto... Mas, em jeito de resumo... Eu quero dizer que... Pensamos! Pensamos! Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e me siga. Agora temos que fazer 100 mil no YouTube. Ainda neste mês de março que começa agora. Por agora é tudo. A malta vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Haha!